Marcela, Nara, Olga e Priscila estão sentadas a uma mesa retangular com seis assentos dispostos do seguinte modo. Um assento está em cada cabeceira e há dois assentos em cada um dos outros lados. Então a mesa seria essa disposição. Sabe-se que Marcela não está na cabeceira e que Olga está sentada de frente para Nara, que, por sua vez, ocupa uma cadeira adjacente à de Marcela. Se Priscila está sentada em uma das cabeceiras e não há mais ninguém à mesa além das quatro, é correto concluir que... Bom, galera, aqui a gente vai começar com Priscila, que ela está sentada na cabeceira. Mas antes disso, a palavra adjacente significa posições vizinhas. Então essas duas cadeiras aqui, elas são adjacentes e essas duas aqui também, entendeu? Então observe, Priscila está na cabeceira. Beleza, a gente respondeu aqui o comecinho. Aí vem, Marcela não está na cabeceira, então aqui está vazio. Olga está sentada de frente para Nara. Então, Olga poderia estar aqui e Nara aqui. Que, por sua vez, ocupa uma cadeira adjacente à de Marcela. Nara ocupa uma cadeira adjacente à de Marcela, ou seja, a cadeira lateral à de Marcela. Então essa é a disposição aí do nosso exercício. Olha a letra A. Priscila ocupa uma cadeira adjacente à de Marcela? Não. Quem ocupa a cadeira lateral é Olga. Você não pode considerar isso aqui como lateral. Adjacente é essa posição daqui, tá vendo? Priscila ocupa uma cadeira adjacente à de Nara? Também não. Priscila ocupa uma cadeira adjacente à de Olga? Também não, porque ela está na cabeceira. As duas cabeceiras estão ocupadas? Não. Então, ninguém está sentado entre Priscila e Olga. Verdade. Olga está aqui e Priscila está aqui. E a gente tem um banco aqui, ó, vazio. Então a alternativa é aqui de escola, é a nossa resposta. Esse é o cenário para resolver essa questão. Mas aí você podia falar, ah, e se fosse no outro cenário? Aqui, ó, não tem uma cadeira vazia. Mas observe, galera, que a questão te permite chegar nessas duas interpretações. E aí, como você tem que fazer a eliminação, você fez essa interpretação aqui, você não vai achar a resposta. Porque essa letra E não estaria verdadeira. Mas quando você interpreta baseado na outra disposição, você vê que as outras quatro são falsas e a letra E é verdadeira. Então você tem que ter esse macete na prova. Interpretar as duas maneiras. Achou um aqui e negou as quatro alternativas? Beleza, acabou. Você achou a disposição correta. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço. Até a próxima.